Boa tarde a todos, sou Maria Beatriz Gubert, juíza titular da 4ª Vara do Trabalho de Florianópolis. Estou participando do projeto da Escola Judicial do TRP de Santa Catarina, Impactos da Pandemia da Covid-19 nas Relações de Trabalho. O meu tema é o tema 5, Segurança e Medicina do Trabalho na Covid-19. Medidas de proteção ao empregado, atestados e acidentes do trabalho. A pandemia do coronavírus tem acarretado uma modificação sem precedentes nas relações do trabalho no Brasil e no mundo. Os riscos da propagação do vírus e o necessário enfrentamento da grave emergência de saúde pública conduziram a publicação da Lei nº 13.979, de 2020, que autorizou, dentre outras providências, medidas de isolamento, quarentena e determinação de realização compulsória de exames. Nesse contexto é que foi editada a medida provisória nº 927, de 22 de março de 2020, que tratou no capítulo 7, objeto de estar deste vídeo, da suspensão das exigências administrativas em segurança e saúde no trabalho, trazendo preocupação a todos os operadores jurídicos, tendo em vista que algo que deveria ser reforçado nesta atual crise pandêmica que estamos vivendo é a saúde. Alguns poucos juristas defenderam essas exposições legais, dentre eles o ministro Alexandre de Moraes, que no julgamento das ADIs 6342, 6344, 6346, 6352 e 6354, foi o voto vencedor, e entendeu que não havia inconstitucionalidade nos artigos 15 a 17, inclusive ventilando a existência de uma nota técnica do Conselho Federal de Medicina, que apoiava o disposto no artigo 15 quanto à suspensão dos atestados médicos, ao argumento de que os médicos estariam com os consultórios fechados, ou que deveriam ter a sua mão de obra privilegiada para os hospitais, com atendimento aos casos da COVID. Tais argumentos, a meu ver, não servem para justificar a litigação de importantes normas de saúde, higiene e medicina do trabalho, notadamente na situação atual que estamos enfrentando. Nesse sentido, é que passarei a analisar o capítulo 7º da medida provisória 927, começando pelo artigo 15. Por força do artigo 15, a referida medida provisória 927, restou suspensa a obrigatoriedade da realização dos exames ocupacionais, clínicos e complementares, durante o estado de calamidade pública. Referido o artigo, deve ser lido juntamente com o disposto no parágrafo 2º, na medida em que o legislador previu que na hipótese de um médico coordenador do Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, entender que a ausência dos exames referidos pode representar risco à saúde do empregado, pode indicar ao empregador a necessidade de realização. Os exames médicos, admissionais e periódicos serão postergados para até 60 dias após o encerramento do estado de calamidade pública, conforme o parágrafo 1º, salvo em casos especiais, como já destacado. Quanto aos exames admissionais, estarão dispensados, caso o exame médico-ocupacional mais recente date de menos de 180 dias, conforme o parágrafo 3º. O risco de o empregador ser responsabilizado ao invocar o cumprimento das ditais normas é imenso, uma vez que permanece como dever do empregador a manutenção de um ambiente de trabalho ígido e sadio, na forma da Convenção 155 da OIT, devidamente ratificada pelo Brasil, que trata da segurança e saúde do trabalhador. Referida a Convenção no artigo 3º, a linha E, desculpe, assim prevê quanto a definição do conceito de saúde no trabalho. O termo saúde com relação ao trabalho abrange não só a ausência de afecção ou de doenças, mas também os elementos físicos e mentais que afetam a saúde e estão diretamente relacionados com a segurança e higiene do trabalho. O artigo 7º da mesma Convenção 155 também revela a preocupação com a segurança e saúde dos trabalhadores e o meio ambiente do trabalho, ao prever que as condições deverão ser reavaliadas a intervalos adequados globalmente ou com relação a setores determinados, com a finalidade de se identificar os principais problemas, elaborar meios eficazes para resolvê-los, definir a ordem de prioridade das medidas que forem necessárias adotar e avaliar os resultados. Isso demonstra que não se pode desprezar ou mitigar normas de higiene, saúde e segurança do trabalho nem em tempos de pandemia e denota a preocupação com a adoção dos princípios da prevenção e da precaução nessa SEAR. Esses mesmos princípios foram albergados pelo artigo 6º da Constituição, pelo qual o direito à saúde é um direito social, e pelo artigo 7º, inciso 22, da mesma Carta Magna, que prevê a redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança. E também pelo artigo 157, inciso 1º da CLT, pelo qual cabe às empresas cumprir e fazer cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho. Todos esses princípios se refletem no meio ambiente de trabalho e são reitores da necessidade de um ambiente de trabalho sadio e higiene. As regras sanitárias, assim, têm por objetivo o controle dos agentes prejudiciais ao ambiente laboral para a manutenção da saúde no seu amplo sentido. O princípio da prevenção diz respeito ao dever geral de cautela, do qual deve ser dotado o empregador, para agir preventivamente no estabelecimento de uma política ambiental que previna a ocorrência de danos à saúde do trabalhador. Já o princípio da precaução diferencia-se do princípio da prevenção, por quanto a intenção não é apenas prevenir os danos que se sabe que podem ocorrer conforme o princípio da prevenção, mas também evitar qualquer risco da sua ocorrência. Como destaca o desembargador Sebastião Geraldo de Oliveira no livro Proteção Jurídica à Saúde do Trabalhador, o mais importante, o bem principal a ser tutelado, é a saúde de quem trabalha, e não simplesmente o direito a receber compensações para permitir a exposição a agentes nocivos ou perigosos. Sempre enfatizo, diz o desembargador, que o local de trabalho é para o empregado ganhar a vida, e não o local para encontrar a morte, as doenças ou mutilações. Nesse contexto é que entendo deva ser interpretado o capítulo 7, sétimo da medida provisória 927, no tocante à flexibilização das normas de segurança e saúde do trabalhador, notadamente frente aos termos do artigo 19 da medida provisória 936, que assim prevê. Nesse contexto é que deve ser interpretado o capítulo 7 da medida provisória 927, no tocante à flexibilização das normas de segurança e saúde do trabalhador, notadamente frente aos termos do artigo 19 da medida provisória 926, que prevê que o disposto no capítulo 7 da medida provisória 927, não autoriza o descumprimento das normas regulamentares de segurança e saúde no trabalho do empregador, aplicando-se as ressalvas e previstas apenas nas hipóteses excepcionadas. Isso quer dizer que o empregador não pode estender essa flexibilização das medidas excepcionais trazidas pelos artigos 15 a 17 para estender outras situações que devem ser reguladas pelas normas regulamentares previstas no ordenamento jurídico 4. Deve, então, o empregador acautelar-se na prevenção e tomada de medidas que diminuam o risco de contaminação do ambiente de trabalho. Eu destaquei, então, algumas medidas, tais como, primeiro, preparação do local de trabalho. O empregador deve preparar o seu ambiente de trabalho para a crise pandêmica, desenvolvendo um plano de prevenção do contágio, alterando layouts, atendendo as regras dos governos locais e estaduais, de distanciamento mínimo entre trabalhadores e clientes, no caso de atendimento de pessoal, por exemplo, fornecendo equipamentos de proteção como máscaras, álcool gel e luvas, mapeando os funcionários que estão em grupo de risco e colocando-os em férias, cédio de trabalho, banco de horas, etc. A segunda medida seria o direito à informação. Mais do que fornecer os equipamentos de proteção e adequar o seu estabelecimento, o empregador deve informar os trabalhadores dos riscos a que estão expostos e deve orientá-los adequadamente quanto à boa higiene do local. Por exemplo, lavando adequadamente as mãos, utilizando máscaras, utilizando álcool gel, etc. Também deve orientá-los quanto ao uso dos materiais de proteção já referidos e da necessidade de prevenir-se do contágio mesmo fora do ambiente de trabalho. Uma outra medida que deve ser adotada pelo empregador é a política de detecção e isolamento dos casos da COVID-19, seja através de exames médicos em trabalhadores com sintomas, seja de testes laboratoriais para os demais trabalhadores, o empregador deverá adotar uma política clara de prevenção e afastamento dos funcionários infectados ou com sintomas de contaminação da COVID-19. Essas regras têm que ser muito claras e talvez possam ser objeto de compliance, um importante instrumento que o empregador poderá utilizar não só para a presente situação, mas para no futuro prevenir eventuais conflitos com pessoas de saúde. Outra medida a ser adotada pelo empregador diz respeito ao retorno dos funcionários afastados. Não basta a empresa definir regras para o afastamento dos funcionários infectados, mas também tem que ter um plano de reinserção dos funcionários que foram contaminados, de modo a não colocar em risco a saúde dos funcionários que ainda não foram infectados pela COVID-19. Na visão do juiz Sebastião Geraldo de Oliveira, o bom empresário, portanto, é o que age com informação, transparência e cooperação. Seguindo esses passos, o empregador previne ou atenua a eventual responsabilidade no caso de ser demandado por antigo empregado em eventual ação trabalhista. Passamos então ao artigo 16. Seguindo na análise do capítulo 7 da medida provisória, temos o artigo 16, que suspende durante o estado de calamidade pública a obrigatoriedade da realização de treinamentos e eventuais e periódicos dos atuais empregados previstos em normas regulamentadoras de segurança, saúde e trabalho. Os treinamentos deverão ser realizados no prazo de 90 dias contados na data do encerramento de calamidade pública. E o parágrafo segundo diz que o empregador pode se valer da modalidade de ensino à distância para fazer esses treinamentos de forma virtual aos empregados. Eu penso que trata-se de um outro artigo muito perigoso para o empregador, já que a dispensa de treinamento pode gerar acidentes de trabalho decorrentes dessa pauta de treinamento, que pode, por sua vez, gerar a responsabilização do empregador. É fato que, na forma do artigo 2º do CLT, compete ao empregador arcar com os riscos do negócio. E, como tal, é ele quem estabelece as regras, as normas, os treinamentos de que vai necessitar o empregado no dia a dia. Então, como exemplo, um empregado que se envolve em um acidente por ausência de treinamento, poderá demandar o empregador em juízo e o empregador vai ter que responder por esse ato. Talvez até com inversão do ônus de prova desse acidente de trabalho, caso não emitida a carte. Então, a minha recomendação com relação a esse artigo 16 é que o empregador se valha da tecnologia para fornecer ao empregado esse treinamento que teria que ser suspenso ser realizado de forma presencial. Seguimos ao artigo 17 da medida provisória 927, o qual dispõe que as comissões internas de prevenção de acidentes poderão ser mantidas até o encerramento do estado de calamidade pública e os processos eleitorais em curso poderão ser suspensos. É um artigo que se justifica, a princípio, pela impossibilidade de funcionamento das empresas, mas que pode gerar controvérsias se já tiver havido a deflagração do processo eleitoral para a eleição de novos integrantes da CIPA, na medida que os candidatos têm estabilidade desde o registro da candidatura até um ano após o final do mandato. Imagine-se, então, a situação de um desses desempregados, desses candidatos, aliás, ter suspenso o seu contrato de trabalho, que se sentia, e depois ser despedido antes do término do período estabilitário conferido pela medida provisória em 936. Ele teria direito àquela estabilidade do artigo 10, inciso 2, do ato das disposições constitucionais transitórias, mesmo não tendo a vida emissão, é uma questão a se pensar. Seguindo com relação às medidas deste capítulo, seguimos para o artigo 31 da medida provisória em 927, que teve a eficácia suspensa pelo Supremo Tribunal Federal no recente julgamento das ações diretas de constitucionalidade já mencionadas. Este artigo previa que durante o período de 180 dias, contados da entrada em vigor da medida provisória, que foi lida em 22 março de 2020, os auditores fiscais do trabalho atuariam de maneira orientadora, exceto quanto a quatro irregularidades. A falta de registro de empregado a partir de denúncias, situações de grave e iminente risco, ocorrência de acidentes de trabalho fatal apurado por meio de procedimento fiscal da análise de acidente, e trabalho em condições análogas às escravas ou trabalho infantil. Esse artigo teve eficácia suspensa justamente pelo entendimento de que não se pode mitigar ou flexibilizar regras de medicina e saúde do trabalho que coloquem em risco a saúde do trabalhador. Não há lógica em mitigar o trabalho de fiscalização feito pelos auditores fiscais do trabalho, que se revela mais do que importante no atual estágio de crise e pandemia. E o Supremo assim determinou e caçou a eficácia então do artigo 31 da medida provisória 927. Seguimos para o artigo 29, que é o artigo mais controvertido que nós temos com relação à saúde e medicina do trabalho. O artigo 29 da medida provisória 927 assim previa. Os casos de contaminação pelo coronavírus, covid-19, não serão considerados ocupacionais, exceto mediante comprovação do nexo causado. Esse artigo teve a sua eficácia também caçada pelo Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, no julgamento ocorrido nos dias 23 de abril e 29 de abril de 2020. O ministro Alexandre de Moraes, divergindo em parte do ministro relator Marco Aurélio, nas ações diretas de funcionalidade 6342, 6344, 6346, 6352 e 6354, no voto que acabou vencedor, ressaltou que o artigo 29, tal como redigido, acabava deixando em dúvida se varia também para médicos, enfermeiros, motoboys, atendentes de farmácia, etc., que estariam mais expostos ao risco ocupacional, assinalando que tais exposições, abre aspas, eram cruéis aos trabalhadores. A crítica que alguns juristas fazem é que a decisão do STF acabou misturando direito previdenciário e direito do trabalho, uma vez que a caracterização se doença ocupacional ou acidente de trabalho importa mais para caracterizar o benefício, se auxílio-doença do tipo 31 ou auxílio-acidentário do tipo 91. A exigência ou não de carência para o recebimento do benefício, que é inexigível no caso de acidente de trabalho, o direito à estabilidade acidentária, inexistente no auxílio-doença e o recolhimento do FGTS, permitido somente em casos de auxílio-acidentário. Ademais, o que se diz é que já havia disposição legal a respeito das doenças endêmicas previstas no artigo 20, parágrafo 1º da lei 8.213 de 1991, que excluía como doença ocupacional este tipo de doença endêmica, como dengue, por exemplo. Para fim de responsabilidade civil, contudo, continua valendo a regra disposta nos artigos 186 e 927 do Código Civil, por força subsidiária do artigo 769 da CLT, que exige a comprovação do ato ilícito praticado pelo empregador, o dano e o nexo de causalidade entre aquele ato praticado e o resultado danoso. Esta é a regra geral, excepcionada pelo parágrafo único do mesmo artigo de lei, que prevê para aqueles casos em que houver risco mais acentuado na atividade desenvolvida, que deverá ser aplicada a responsabilidade objetiva por aplicação da teoria do risco da atividade, que independe da ocorrência de cura condória. Há que se distinguir, portanto, entre as atividades desenvolvidas em locais onde o risco de contágio é mais elevado, hospitais, casas de saúde, critérios, daquelas desenvolvidas em outros estabelecimentos onde o risco de contaminação não é tão alto. No primeiro caso, me parece certo que a responsabilidade é objetiva pelo risco acentuado. Nos demais casos, contudo, o ônus da prova de demonstrar que o contágio se deu no local de trabalho é do empregado. Se ele vem a juízo, requerer a responsabilização do empregador com fulcro no artigo 818 da CLT. Isso porque o vírus em tela é de fácil transmissibilidade. Não há como se presumir que o contágio ocorreu no local de trabalho se as atividades desenvolvidas pelo trabalhador não são de risco. Como essa distinção pode ficar dentro da esfera de subjetividade no jurador, se atividade de risco ou não, uma vez que há casos que estão em uma zona gris como motoboys que fazem entregas a alimentos, caixas de supermercado e atendentes de farmácia, como bem lembrado pelo ministro Alexandre de Moraes, o juiz Neymar Anhão sugere a aplicação da pirâmide trazida pelo site da organização americana OCHAN, Occupation, Safety and Health Organization, Organização de Saúde e Segurança Ambiental, Organização extra que fornece treinamento, educação e assistência a trabalhadores americanos na área de saúde e segurança ambiental. Esta pirâmide detalha quais atividades estão mais expostas ao risco de contagem, classificando-as em risco muito elevado, elevado, moderado e baixo. Esta pirâmide traz como portadores de risco muito elevado os trabalhadores de hospitais, casas de saúde e necrotérios que realizam procedimentos que coletam materiais dos pacientes e promovem a intubação, ventilação em pacientes potencialmente infectados e corpos de pessoas que se suspeita ou tenham tido a COVID-19 como causa da morte. Com o risco alto, são classificados os funcionários de apoio e atenção aos cuidados primários da saúde, os funcionários de ambulâncias e de funerárias expostos a pacientes conhecidos ou suspeitos de terem contraído a COVID-19 ou corpos de pessoas que tiveram ou se suspeita que tiveram a COVID-19 como causa de morte. Com o risco médio, são classificados por sua vez os trabalhadores que têm contato com o público em geral, escolas, ambientes de trabalho onde haja um grande fluxo de pessoas nos supermercados, alguns ambientes de trabalho com muito volume comercial como shoppings, etc. Incluindo-se também ambientes onde as pessoas voltam dos lugares com transmissão generalizada de COVID-19 que podemos acrescentar a aeroportos e rodoviárias. Com o risco baixo, finalmente, são classificados todos os demais trabalhadores que têm contato mínimo com o público. Esses dados podem ser um indicativo objetivo para ser utilizado como elemento de prova pelo julgador na definição da responsabilização ou não do empregador, que pode ser contraposto por isso, juntando, por exemplo, dados estatísticos do município ou de resíduo do empregado para demonstrar que o vírus já era comunitário e, como tal, a chance de contaminação era muito alta. Esses dados podem ser referentes a número de casos, curva de contágio, número de óbitos, etc. Por sua vez, o empregado pode requerer prova testemunhal para demonstrar que houve diversos casos de covid na sua empresa ou no seu setor a fim de demonstrar que adquiriu a covid. Ou mesmo podendo requerer a inversão bônus na prova naqueles casos em que não havia fornecimento adequado ou irregular dos equipamentos de proteção ou, então, que o empregador não fiscalizava a utilização desses equipamentos como as máscaras, álcool em gel, etc. A presunção, então, de um vírus ter sido ou não adquirido no trabalho dependerá de algumas evidências a serem verificadas pelo juízo, em conclusão a tudo que foi dito até agora. Primeiro, se o empregador informou e esclareceu seus funcionários quanto às medidas de prevenção à contagem da COVID-19 e higiene, promovendo o ambiente de trabalho sadio com adoção das medidas governamentais como distanciamento mínimo entre os caixas e clientes, controle de acesso na porta do estabelecimento, medição da temperatura dos clientes ao adentrar no estabelecimento, etc. Segundo ponto, se o empregador forneceu materiais de proteção adequados para prevenir contagem como máscaras, luvas, álcool em gel, etc. Se orientou e se fiscalizou o uso desses equipamentos. Aqui pode ser interessante observar se não houve denúncias com relação ao não fornecimento desses equipamentos ao próprio Ministério Público do Trabalho ou aos conselhos de classe como o CRM ou o COREI. Terceiro ponto, se o trabalhador fazia atendimento de pessoal e se a loja em que trabalhava teve muitos casos comprovados de funcionários contaminados, o que gera uma presunção a favor do empregado. A empresa pode por sua vez então resistir à pretensão invocando fatos impeditivos ao direito como a condição de ser o empregado mais suscetível ao contágio ou por estar em grupo de risco como ser idoso, cardíaco, diabético, portador de doença autoimune, etc. Ou demonstrando que o empregado não adotava as medidas de proteção fora do seu local de trabalho, não usava máscaras, não praticava isolamento social, saía para festas, se reunia em aglomeração, contrariamente os ditames governamentais, não tinha bons hábitos de higiene, etc. E aqui vai um alerta que serve para todos, muito cuidado com a exposição da vida particular nas redes sociais, isso pode ser utilizado como prova pelo empregador no caso de uma eventual ação trabalhista. constatada a responsabilidade do empregador, uma outra questão tormentosa que se afigura é se cabe ou não a reparação por danos extrapatrimoniais por vulneração à saúde na forma do artigo 223C da CLT. Como se sabe, a reforma trabalhista trouxe a reparação do dano extrapatrimonial à CLT, incorporando ao nosso patrimônio jurídico do trabalhista. Eu penso que se o autor contraiu o vírus no ambiente de trabalho e foi fixada a responsabilidade civil do empregador, nós teremos algumas situações. Primeiro, se ele teve sintomas leves, não foi preciso ir para o hospital, ficou na sua residência, não teve maiores problemas do que uma gripe, vamos dizer, uma doença mais leve, me parece que não há direito à indenização por danos morais. Contudo, se o empregado ficou com sequelas graves, com problemas respiratórios, teve um período na UTI, ou mesmo se a COVID gerou um óbito do trabalhador, me parece que não há como se negar o direito à indenização por danos morais. Sebastião Geraldo de Oliveira chega a falar no caso de sequelas graves, que pode ser inclusive definido como uma indenização por dano existencial, o que é uma tese bastante defensável. Esta é uma questão que comporta diversas implicações, o que vai ter que ser analisada por muita razoabilidade e bom senso pelo jogador, caso a caso. Não vai depender, obviamente, da prova produzida em juízo. Enfim, são essas as minhas primeiras impressões da matéria, que é complexa, acarretará diversas situações que gerarão ações trabalhistas que nos serão submetidas, cabendo ao juiz agir com cautela, sensibilidade e razoabilidade na busca da verdade real dos fatos, a fim de aplicar o melhor direito a cada caso concreto. Agradeço a todos os colegas da atenção, agradeço ao meu querido colega e amigo Narval, por dividirmos esses temas, quatro e cinco, e recomendo que sigamos para o próximo vídeo, onde debateremos eu e o colega Narval Filete sobre questões a respeito das férias individuais e coletivas e as normas de saúde e medicina do trabalho, além da responsabilização do empregador e do nexo causal. Muito obrigada.